Me vejo, deixei meu coração contigo Me vença em teu amor Muito obrigado por você, obrigado por mim Você me marca e remarca A cada dia, tim-tim por tim-tim Com emoção, não há alguém Assim tô feliz, tô feliz demais Sinto tanto a paz Dessa vez felicidade exagerou por mim Só me encontrei Quando não você me entreguei Fechei meu coração contigo Tô feliz demais Sinto tanto a paz Dessa vez felicidade exagerou por mim Eu te encontrei Falou a você, me entreguei Fechei meu coração contigo E nesse meu amor Sei que seria o meu fim Muito obrigado por você, cuidado por mim Pois é Você me marca e remarca A cada dia, tim-tim por tim-tim Como emoção, não há alguém Nasci, tô feliz, tô feliz demais Sinto tanto a paz Dessa vez felicidade exagerou por mim Só me encontrei Eu adoro a você Deixei meu coração contigo 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 Obrigado.